A gente tá aqui na frente da Insight, na Lounge Beach, o Rodrigo Carreira terminou de tocar, agora o alemão tá lá tocando e enquanto isso a gente se sequestrou ele por aqui. Tudo bom, Rodrigo? Você terminou de tocar, como é que foi a representação de hoje? Foi legal, foi legal fazer um warm up pro instato, já sabia mais ou menos como que ia ser o som dele, então toquei um som um pouco mais meadinho, e assim no final toquei um som, mas pra deixar preparado pra ir. A luz tá legal, galera vem receber o bem, o som dele e tal, e agora a galera também. É legal! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.